Não foi de ir pra Paulista, tudo apagado. Ah, aqui em São Paulo mesmo. São Paulo. Vários pontos do Brasil, assim. Brasil geral, é. Entendi. Que foi um dia, sei lá, imagina três, quatro dias. Isso, então, terceiro dia que é fogo. Por quê? Porque começa a já virar caos. É, tem uma sequência. Qual que é a sequência? Primeiro dia o cara, não, amanhã eu volto. Aí no segundo dia, não, amanhã eu volto. No terceiro dia a comida já estragou na geladeira. Aí saque. É, aí ele fala, vou lá no mercado. Aí chega lá no supermercado, o cara fala, ah, supermercado tem gerador. Mas eles tem diesel pra três dias. É. Aí o supermercado vai lá no posto de gasolina, não, quero diesel. Sem eletricidade não abastece nada, porque não consegue bombear o combustível. Exato. Então sem eletricidade não tem abastecimento de combustível. Como a gente é dependente. Total, total. E isso falando só em eletricidade, sem falar na internet. Não, e na água também. Na água também você não tem. A gente precisa de eletricidade pra tratar. Precisa, pra bombear, pra tratar, né. Ah, imagina o caos. O cara que não tá preparado, no terceiro dia ele vai lá no mercado, ele vê que não tem mais nada, que a galera já saqueou tudo. Aí ele volta pra casa e vira pra família, ó, vamos ter que sair fora daqui, meu irmão. É. Não tem nada aqui. Só que acontece, tanque de gasolina não deve estar cheio. Viu, o cara não tá preparado, né. Mas a gente teve essa ideia. Já teve a ideia. Aí ele, vamos lá abastecer. Chega lá, não tem eletricidade, não abastece. Vamos sair da cidade que tá um caos. Tá começando quebra-quebra, invadir casa pra pegar comida, vira terra sem lei. Só que o cara vai pegar a autoestrada e ele só vai pegar a principal que todo mundo conhece, já tá lotado. Todo mundo parava. Todo mundo foi. Aí então, engarrafa, porque tem muita gente, engarrafa com o carro enguiça, sem combustível. Aí o cara tem que parar e ir a pé, meu irmão. Imagina a galera ir a pé. Então, esse Joe Scalza, ele vai explicar, ó. Você tem que ficar ligado. Começou a dar uma zebra, no primeiro dia você já sai fora. O carro tem que estar com o tanque cheio e tal. Calma, Lênin. O Lênin já tá indo embora. Calma, fica aí, Lênin. Já tá se reconciliando com Jesus ali. Eu pesquisei aqui, o tempo que durou o apagão foi 53 horas. É um tempo bom, hein. Já foi um carro. Ô, louco, hein. Chegar no terceiro, ele já virava o Mad Max. Nossa, mano. Você lembra disso, cara? Eu lembro, eu lembro. O grande apagão. Eu tava na rua. Que ano que foi? Foi em 2001. Putz, a gente foi pra Pauliça. É muito estranho. A Pauliça, a maior galera na Pauliça, tudo apagado, o clima meio... Não, desertam todo mundo. Não, é sem carro, mas tudo apagado, né? Sem carro, é todo mundo meio na rua, assim, tipo... Sabe um filme que tem uma cena meio assim, só que aí a rua é deserta em Nova York, é o Advogado do Diabo, lembra? Quando o cara, o Keanu Reeves, ele se liga que o patrão dele é o Diabo, e ele se liga que é o pai dele. Sei. Aí ele fala, pô, e agora? Desculpa você que não assistiu o filme, acabou de tomar um spoiler. Tomou um spoiler violento, né? Eu acho que isso tá meio já no... quase na sinopse, né? Ah, não, é. O cara que não assistiu o Advogado do Diabo até hoje... É, ele deu mole também, né? Deu mole. Filmaço, né? Aí ele vai a pé pro escritório do cara, que fica na cobertura lá em Nova York, aí tá tudo deserto, né? Acho que é um clima assim, né? Você fala, pô, tá deserto. Mas tem outro filme, o do Tom Cruise e... Cara, que ele acorda também tá... Ah, é o Dia Depois de Amanhã? Não, é Guerra dos Mundos. Não é esse? Ou não? Não, não lembro. Guerra dos Mundos é invasão alienígena, né? É, que também sai... Que ele começa já com os alienígenas... É, sai sem nada, assim... Deserto. Deserto. Será que é o... Mas é engraçado que... Oblivion. Pode ser. Oblivion é um... Oblivion, eu acho que já é depois que tudo acontece. Mas é engraçado que o que você falou, a sequência... Vários filmes mostram exatamente isso. Mostra isso. Walking Dead também, né? Você vê os carros foram disparados. Não, o filme que mais bombou agora esses tempos que mostrou isso é O Mundo Depois de Nós. Putz, esse filme... Leave the World Behind. Cara, esse filme também... É, esse aí já é um... E... E o... Parece que a família Obama, né? Obama que patrocinou, né? Que acho que é High Ground Productions. É. E lá também foi alguma coisa cibernética, né? Que dá uma pane. Foi. Não falam o que que é, se é alienígena, se não é... Ali você vê certinho como é que o cara que não conhece isso se dá mal. Por quê? Porque ele estava em Long Island e aí é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Onde se passa o filme é uma ilha? É Long Island, né? Ah, é por isso. É uma ilha. É uma ilha que tem uma ponte que dá acesso a Nova York. Então eles até explicam, ó, pra gente fugir daqui, a gente vai ter que cruzar Nova York, que deve estar um caos. E agora? Putz, ele estava em um lugar totalmente... Sem barco, sem avião, sem helicóptero. Ferrou. Então é por isso que o autor desse livro, o Cleon Skalzen, ele diz que os piores lugares pra uma situação dessa são ilhas e penínsulas. Você fica encurralado. Você tem uma limitação geográfica pra sair fora. Só que aí entra um problema. Que o cara chega pra mim e fala, Daniel, como é que você diz que a ilha é o pior lugar? Aí eu primeiro falo, não foi eu que disse, foi o livro. Eu não sou especialista em segurança. Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? E esses caras top aí, o filé? O pra ilha. O filé? Tá tudo indo pro Havaí, pra Maui, Kawaii. Como assim? Eu falo, peraí. O livro foi escrito pra pessoas com recursos normais. Limitados, claro. É lógico. Você tem recursos ilimitados. É. O Havaí e a Flórida são os piores lugares no livro do cara. Tiraram nota zero. Porque o Havaí, ele diz, depende de comida ser importada. Depende de combustível ser importado. Dá uma zebra ali pra tu sair, como é que faz? Não dá pra sair de carro. Aí ele diz, se você tiver um iate grande e rápido, ok. Se você tiver um avião particular seu, porque eles vão fechar os aeroportos, né? Claro. Sem internet, sem eletricidade, você vai ter que sair voando na Guerrerice. Sem instrumentos. Sem instrumentos. Então, se você tiver um avião, um helicóptero, um barco grande e rápido, aí é tranquilo. Abre uma lista aí de coisas que a gente precisa comprar. Pra gente agilizar. Pra gente agilizar. Boa, boa. Eu vejo que enlatados, né? Enlatados, boa. Que durem bastante. Com certeza. O barco, o iate que ele falou não deve ser barato. É, a gente faz um crowdfunding ainda. Vamos fazer um crowdfunding. Faz uma baquinha, né? Pra inteligência virar um bunker. Mas aí a galera vai vir toda... Mas já é quase, né? Já é quase, mas tipo, a gente... Aqui não tem acesso a mar. É, tá difícil aí. Não tem como... Um helicóptero. Um helicóptero é bom, lógico. E combustível. Tem combustível estocado. Cara, a gente precisa fazer uma amizade com o Pablo Marçal. Total, total. Porque se tiver algum problema no helicóptero, ele tá junto. Então a gente vai dar o McLaren dele que já protege. Não, mas a McLaren... No asfalto vai estar tudo fechado. A gente precisa ir pelo alto. E se der algum problema no helicóptero, tem que ter o Pablo Marçal. Porque ele é o cara que fica tranquilo em situações de... Quando ele tá pilotando, né? Não, ele não precisa estar pilotando. Ele só precisa estar lá porque ele sabe se o helicóptero não tá funcionando direito. Ah, então... Esse cara precisa estar com a gente. É, isso é importante. E o que o cara do livro fala? Então, evitar a ilha, evitar a península? É, a Flórida, qual o problema que ele diz? Você sem eletricidade, num lugar mais quente e mais úmido, também não é bom. Porque tem inseto pra caramba. Pra dormir é difícil. Comida... A galera dormir lá na Amazônia, lá, né? Ah, o cara tem que ser guerreiro, né? Os índios lá estão acostumados. Clima menos... É, você tem que ter uma certa altitude pra ter uma humildade um pouco menor. Humildade ou humildade? Humidade, perdão. Mas humildade é bom também. Também é bom. Não, acho que eu tava com sede aqui, agarrou a língua. O cara ter uma humildade é certa. Altitude, né? Foi bom você ter corrigido. Porque senão o cara chega... Humidade. Poxa, você não é humilde, vai mais pra baixo lá. Humildade é bom também. Não, porque arrogância, eu quero... Ah, vou ficar aqui, eu quero nem saber. Eu falo, boa sorte aí, meu irmão, né? Mas no filme lá do... Do Obama lá? É o mundo depois de nós. Em inglês não tem nada a ver, que é leave the world behind, deixa o mundo pra trás. O cara que é preparado, que tem arma, que tem tudo lá, não quer dividir o metricamento dos caras. Não quer dividir. E ele já enquadrou. Se passar daqui, vou atirar. Por que você não se preparou? E aí no dinheiro não vale nada. Não adianta você ter dinheiro pra pagar. Ele falou, não quero... No final, aí tem spoiler, né? Ele até aceitou o dinheiro lá, mas ele não queria inicialmente. Então, ali você vê o cara preparado ou não. Por quê? Porque eles não conseguiram sair da ilha, pô. Verdade. Por que que eles não conseguiram sair da ilha? Porque os ativistas lá, os hackers, o que que eles fizeram? Hackearam os carros da Tesla e jogaram os carros todos... Pra impedir a saída. É mesmo. Aglomeraram os carros na ponte. Quando os caras estavam tentando sair, é verdade. Não consegui. Ainda quase foram atropelados os carros, vindo voado em cima. O Elon Musk ficou puto com isso, né? Ficou revoltado. E era carro tudo zerado, né? Era carro da concessionária. Nossa. Ele deve ter ficado chateado, o Elon Musk, né? Eu lembro quando começou a guerra lá na Ucrânia, que começou um movimento nos Estados Unidos pedindo pro Elon Musk de desligar os carros da Tesla lá na Rússia, pra punir os russos. Aí eu falei, meu irmão, esse negócio de carro assim conectado é fogo, né? É que o cara lá dos Estados Unidos vira uma chave e desliga os carros, maluco. Que doideira. Maluquíssimo. Eu tinha pensado nisso, é verdade. Você fica na mão, né? É. É uma doideira. Tudo que tá na nuvem, você tá na mão de alguém. Tá errado. O cara lá dos Estados Unidos, da Califórnia, ou não sei onde tá a fábrica da Tesla agora que tá no teste. É mesmo os nossos dados, né? Também. Hoje em dia a gente joga tudo na nuvem. Então, o negócio é esse. Tá tudo indo pro digital. Aí o cara pega e desliga o digital, a gente volta pra Idade da Pedra, mano. É. Pra até reconstruir tudo, né? Então, esses caras de alto nível, eles estão estudando isso. Eles estão vendo isso. O próprio relógio do Juízo Final, que é um relógio que foi criado em 1947 pra medir o quanto o mundo tava perto da extinção de uma guerra nuclear, tava a 90 segundos, que é o outro livro que eu trouxe da outra vez que eu vim, 90 Segundos pro Apocalipse. Tava a 1 minuto e meio. 1 minuto e meio faltando pra chegar à meia-noite. E amanhã eles vão atualizar o relógio. Deve ser botar mais perto ainda. Então, os caras estão acompanhando isso. Como que chama o relógio? Em inglês é Doomsday Clock. Eles traduziram pra Relógio do Juízo Final. Vê como que... Dá pra ele ver quanto tá a gente tá hoje? Dá pra ver, pô. Bota aí Relógio do Juízo Final hoje. Quantos minutos, sei lá. Acha fácil. Quando eu escrevi o livro, ele tinha acabado de atualizar em fevereiro de 2023. Eu vi outra série agora também, talvez no Prime. É um outro também de um ricaço, que ele chama várias pessoas, mentes assim, brilhantes. Sim. E ele tá construindo uns bunkers lá no Ártico, lá mesmo no meio da neve. Sim. Por que motivo eu não sei, porque eu não terminei a ser a série, mas é sobre isso também. Cara, os caras tão todos falando sobre isso, né? O cara se preparando pra daqui cinco anos, tá próximo. Porque não é só isso. Também tem o lance do aquecimento global, mudança de clima. Tem várias coisas. Terremotos. É muita coisa. Nos Estados Unidos você tem até o negócio do Yellowstone, que é um super vulcão que pode rachar o país no meio, entendeu? Uma bomba relógio também. É, ali é difícil. Tem essa possibilidade. O Big One? The Big One. A Big One acho que pega mais na Califórnia, que aí vai quebrar, soltar a Califórnia. Na verdade, Yellowstone é mais ao norte, né? Sim, Yellowstone é mais no centro ali. No centro? É. Depois coloca no mapa pra gente. É, Yellowstone ali. Tem muito aquele negócio de geyser, né? Aquelas águas ficam... Que ali tem um super vulcão. Você achou? Achei. Ó, aqui pela informação que eu peguei aqui, parece que tá a 90 segundos do cataclisma aqui do filme. Então tá a 90 ainda, né? Então não mudou ainda a 90 e eles falaram que... Vai mudar amanhã, eu acho. Se não tô enganado, é amanhã. Rapaz. Vamos ver. Rapaz! Como é que vai estar amanhã. Mas o que é interessante é você ver que muitas dessas bases subterrâneas são embaixo de montanhas porque a própria estrutura rochosa já protegeria da radiação. Ah, é? Aí você pega o capítulo 6 do Apocalipse na Bíblia, diz que no final dos tempos, quando Deus for mandar o juízo pra terra, os poderosos, os reis, os ricos vão tentar se esconder embaixo das montanhas em cavernas. Mas não vai adiantar porque eles não vão conseguir escapar do juízo do Senhor.